Música Olá companheiros internautas, aqui é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no Youtube Hoje com mais um tutorial aqui para vocês No tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar a ISO do Windows 10 Home ou Pro 32 ou 64 bits em português A gente vai baixar ela do próprio site da Microsoft, totalmente original Mas antes de começar eu preciso falar para vocês que esse tutorial faz parte de uma sequência Que posteriormente vai estar ensinando como criar um pendrive bootável Então um DVD de instalação do Windows com essa imagem aqui E como está formatando o computador e muito mais, como configurar a BIOS Mas tudo isso a gente vai deixar para os outros tutoriais Vocês vão encontrar os links deles na descrição desse vídeo Eu vou comentar mais a respeito quando a hora chegar Mas enfim, vamos lá então para continuar com esse tutorial aqui Como eu disse a gente vai baixar a ISO aqui então do Windows 10 do site da Microsoft Então para isso eu vou entrar aqui no meu navegador Como vocês podem ver eu já estou aqui no site da Microsoft Na página correta já para fazer o download O endereço dela é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Mas não se preocupem porque eu vou deixar o link dela na descrição, tá? É só vocês olharem na descrição desse vídeo aqui que vocês vão encontrar Tá bem destacado aí para vocês verem Então vocês vão clicar e vão vir para essa página aqui, certo? Uma vez aqui você vai descer com a barra lateral aqui um pouco para baixo aqui na página Vocês vão ver aqui que tem várias informações, tá? Como os requisitos de sistema, perguntas frequentes, o centro de serviços e de licenciamento por volume Aqui é para se você quiser estar encontrando as versões Enterprise, tá? Que são empresariais Vocês podem estar clicando nos links aqui e dando uma olhada se vocês quiserem Eu vou baixar a versão Home ou Pro, tá? Na verdade eu vou ter que selecionar uma delas, tá? Ou vai ser Home ou vai ser Pro Quanto a 32 ou 64 bits dá para você fazer uma instalação dupla Mas vocês vão ver isso já já Então aqui como vocês estão vendo tem esse Baixe agora a ferramenta versão 32 bits E esse baixe agora a ferramenta versão 64 bits Aqui gente, não vão se confundir, tá? Isso aqui não é a imagem ISO ainda, tá? Ainda não é a ISO do Windows 10 Isso aqui é apenas um programa que vai gerenciar o download, ok? Então vocês vão ter que baixar aqui o que for correspondente à arquitetura do seu computador, tá? No caso, se o seu Windows é 32 bits, você vai baixar a versão 32 bits Se ele é 64 bits, você vai baixar a versão 64 bits, tá? Senão você não vai conseguir executar esse gerenciador de download, tá? Então ele ainda não é a ISO, certo? Você vai ter que baixar ele aí no seu computador Eu vou baixar no caso aqui a versão 64 bits Que é a equivalente à do meu sistema, tá? Que é 64 bits Se você não souber qual é a versão do seu sistema 32 ou 64 bits, você pode baixar as duas e testar, tá? Eu também tenho um tutorial que mostra como descobrir qual é a versão do seu Windows Eu vou deixar o link dele pra vocês na descrição O nome dele é como descobrir qual Windows está instalado A versão e se está ativado, tá? Então nesse tutorial eu mostro como descobrir qual é a versão deles É bem fácil, tá? Mas enfim, a minha versão aqui é 64 bits Então eu vou dar um clique aqui em baixar agora a ferramenta versão 64 bits E como vocês podem ver, já iniciou o download Está correndo aqui em cima o navegador do download É bem rapidinho, tá? Dos 8,8 MB, tá? É bem rápido de baixar Eu vou dar um pulo rapidinho aqui pra assim que terminar o download Pra gente estar podendo continuar sem perder tempo, ok? Então vamos lá É isso aí, está quase terminando o download já E pronto, terminou Agora eu vou fechar aqui o navegador Vou vir aqui pra minha pasta de downloads A minha está aqui na área de trabalho Tem um link, tá? A de vocês não vai estar aqui Geralmente vai estar em C2 pontos Usuário, seu nome e downloads, tá? Mas vocês sabem onde está a pasta de downloads de vocês Uma vez dentro dela Vocês vão encontrar aqui O executável aqui do Gerenciador de downloads Ele é portátil, tá? Você não vai precisar instalar ele Então é bem fácil aqui Você vai dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse Se você tiver alguma confirmação aí pra escolher Você pode aceitar, tá? Pode confirmar Aí você aguarda alguns segundos Ele demora um pouquinho pra iniciar, tá? Ele não está travado Nem parou de responder Ele só demora um pouco Só você aguardar Que aí vai aparecer essa janela Que vocês estão vendo aqui Estão vendo? Instalação do Windows 10 Fazendo alguns preparativos É essa janela aqui que vai aparecer Eu vou fechar aqui a pasta de downloads Pra não atrapalhar Aí agora aqui como vocês podem ver Eu tenho aqui duas opções O que você deseja fazer? Atualizar esse computador agora Ou criar mídia de instalação para outro computador No caso aqui A gente está querendo criar uma ISO, tá? Então a gente vai selecionar a segunda opção Que é pra criar uma mídia de instalação, tá? Ou seja, a imagem ISO do Windows Então deixa selecionada essa segunda opção E clica aqui em avançar Ok Aqui nessa segunda parte A gente vai ter que fazer algumas configurações Da imagem que a gente quer No caso aqui A gente vai ter que selecionar o idioma A edição e a arquitetura, tá? Então começando pelo idioma Tá nessa linguagem cestina aqui Uma linguagem estrangeira A gente vai clicar e vai mudar aqui Pra português Brasil Ok? Dessa forma ele vai começar com a linguagem português Brasil Posteriormente no próprio Windows Você vai poder instalar outros pacotes de idiomas, tá? Mas enfim Então deixa aí português Brasil Aqui em edição Você vai ter que escolher agora Qual a edição que você vai querer, tá? Você tem aqui as opções Windows 10 Home Windows 10 Home Single Language Que é linguagem única, tá? E a versão Windows 10 Pro, certo? Eu gosto mais da Pro É mais completa Eu vou deixar ela, tá? Você poderia selecionar a outra se você quisesse No caso a Home Então eu deixei aqui o Windows 10 Pro Agora aqui a parte da arquitetura Como vocês podem ver Tá já 32 bits Vezes 86 Eu vou clicar A gente pode selecionar, tá? No caso aqui vocês podem ver 32 bits Ou 64 bits Tem ainda aqui ambas, tá? Que é pra criar uma imagem ISO Com ambas as arquiteturas Assim você vai estar podendo escolher Qual você vai instalar, tá? Claro Contanto que o hardware do computador aceite, tá? No caso de um que suporta 64 bits Você vai estar podendo instalar os dois Se ele só suportar 32 Você vai ter que instalar o 32, certo? Mas aí você vai ver a hora que você for instalar, tá? Aqui tem uma diferença de tamanho, tá? Se você quiser, por exemplo Fazer um DVD de instalação aí Com um DVD comum Desses que tem aí 4 GB Você não vai estar podendo selecionar ambas, tá? Você vai ter que escolher uma só Por que eu estou falando isso? Porque vai ficar muito grande Vai ficar o dobro do tamanho, tá? Então no caso Só pra vocês verem Eu coloquei aqui 32 bits E vou clicar em avançar Aí vocês vão ver que o tamanho dela aqui Como vocês estão vendo Vai ficar 3 GB, estão vendo? Com só a versão 32 bits Ficou 3 GB Eu vou voltar aqui agora E vou selecionar a versão 64 bits apenas E vou avançar Aí vocês estão vendo 3 GB também, né? Aí eu vou voltar mais uma vez E agora eu vou selecionar ambas Só pra vocês verem É essa opção que eu vou deixar, tá? Então deixei aqui em ambas Aí cliquei em avançar Aí como vocês podem ver Ficou 6 GB, estão vendo? Então se você tiver a pretensão De instalar em um DVD Desses comuns aí De 4 GB Ou um pendrive de 4 GB Você vai ter que optar Por uma versão só, tá? Ou 32 ou 64 bits No caso eu tenho um pendrive De 15 GB Que eu vou estar utilizando Pra fazer o próximo tutorial Que eu vou comentar depois De como criar um pendrive Butável, tá? Aí então Eu vou estar utilizando Ambas as versões mesmo, tá? Já que tem espaço no pendrive Se fosse um de 4 GB Eu ia ter que usar uma versão só Ok? Mas então vamos lá Então eu vou deixar assim Vocês escolhem o que é melhor pra vocês Aí então eu vou clicar aqui agora Em arquivo ISO Como vocês estão vendo Teria como montar direto Num pendrive, tá? Mas eu não acho apropriado Porque é uma imagem muito grande E pode dar alguma falha Muitas vezes esse programa Também não reconhece o pendrive, tá? Então eu prefiro montar O arquivo ISO E depois, posteriormente Criar o pendrive, tá? Então vamos lá Que é o que a gente veio fazer aqui Criar o arquivo ISO Dá um clique aqui Em arquivo ISO E pronto Agora o que você vai fazer Você vai clicar em avançar Clicando em avançar Vai abrir aqui essa janela Pra você selecionar onde você vai estar salvando Essa imagem e isso, tá? Eu vou clicar aqui Na área de trabalho mesmo, tá? Pra que ela venha parar aqui Na área de trabalho Aí eu vou mudar o nome aqui Dela pra Windows 10 Pro 32 e 64 bits, tá? Aí eu vou clicar em salvar E pronto Como vocês estão vendo Começou já o download Tá aqui baixando o Windows 10 Isso vai demorar bastante, tá? Vai depender também, claro Da sua internet No caso aqui meu Que eu tô baixando Ambas as versões Vai demorar o dobro Do que se você estiver baixando Uma versão só, tá? Vai demorar bastante Várias horas Tenham paciência nessa parte, tá? Você pode deixá-la minimizada Se quiser também Então é só deixar o download aí E ir correndo Até que ele termine, tá? Como é algo muito demorado Eu vou dar alguns saltos Bem rápidos aí Como vocês já estão vendo Assim que eu terminar De falar isso pra vocês Já vai estar terminando A instalação, tá? Assim vocês não vão perder nada Vocês vão ver Todo o processo Bem rapidamente E vão ver como é que é Após, tá? Então vamos lá Tá terminando já aqui De baixar o Windows 10 Como vocês podem ver Demorou várias horas, tá? Vai variar muito Da conexão de vocês Como eu já falei E de se você escolheu Uma arquitetura só Ou duas, tá? Porque aí dobra o tempo Mas enfim Terminou o processo de download Agora como vocês podem ver Ele está verificando O seu download, tá? Esse processo de verificação Não demora tanto É bem mais rápido Do que o processo de download São só alguns minutos Ele demora um pouco Para sair do zero Mas na hora que ele sai Ele vai de uma vez, tá? Até o 100% É bem rápido Aí agora Como vocês podem ver A gente já passou Então por esse processo Agora a gente está criando A mídia do Windows 10 Finalmente a gente está criando A imagem aí Que a gente queria, tá? Como vocês lembram Eu selecionei o local Da área de trabalho Aqui para ela estar aparecendo, tá? Daqui a pouco Ela já vai aparecer Esse processo também Não é tão demorado, tá? Coisa de alguns minutos também Vai demorar mais Do que o processo de verificação Depende também do seu computador Da velocidade de processamento Do seu CPU, tá? Provavelmente vai demorar Algo em torno de 5 a 15 minutos, tá? Mas eu vou dar uma acelerada boa Como vocês já estão vendo aí também, tá? Para não perder o tempo de vocês Assim já vou pulando Direto para o final Aqui já da criação da imagem Como vocês podem ver Já apareceu a imagem aqui do lado Estão vendo? Ela ainda não está pronta, tá? Mas está quase terminando Só mais alguns segundos para terminar Já está aí em 97% Como vocês estão vendo Prestes a terminar E pronto Terminou Foi concluída já aqui A criação da nossa imagem ISO Se você clicar nessa opção aqui de cima Onde tem um endereço aqui Com o nome da imagem que você criou Você vai abrir a pasta Onde você criou ela, tá? No caso aqui é a pasta de trabalho mesmo, tá? Então nem tem necessidade Ela já está aqui Vou fechar aqui então Se você quisesse gravar em um DVD Você poderia estar abrindo Um gravador de DVD aqui também, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Então é isso, pessoal Pode clicar aqui agora em concluir Está só fazendo agora a limpeza Dos arquivos desnecessários Que foram criados Durante a instalação E pronto Está aqui a nossa imagem Como vocês estão vendo Windows 10 Pro 32 e 64 bits Está aqui o tamanho dela, tá? Deu um pouco menos do que 6 GB Como estava mostrando lá 5,69 GB Perfeitinha aqui Original da Microsoft Você vai estar podendo instalar Em qualquer computador aí, tá? Claro que você vai precisar Da sua chave, tá? Do seu serial Para poder estar ativando ele, tá? Tem como você instalar Sem ativar também, tá? Eu mostro isso no tutorial de formatação Que está na descrição aí também Mas enfim Está funcionando bem aqui a imagem Vou até emular ela aqui no Daemon Só para vocês verem que ela está funcionando, tá? Com dois cliques eu vou estar emulando ela aqui no Daemon Eu já tenho ele configurado para isso Vocês devem ter ouvido o som dela sendo reconhecida e emulada Com um atalho simples aqui de segurar a tecla do Windows Mais a tecla E A gente vai para o meu computador, tá? Então segurando a tecla do Windows E sem soltar apertando a tecla E A gente vem para a tela do meu computador Só aqui no Windows 10 Que é o que eu já estou, tá? No Windows 10 aqui é diferente Você vem parar aqui nessa tela aqui De explorador de arquivos Mas aí é simples, tá? Você clica aqui em meu computador Aqui na esquerda, tá? Você clica aqui e vem direto para a pasta do meu computador Ok? Então está aqui a imagem emulada, tá? Que a gente criou Como vocês podem ver Eu vou clicar em cima dela para selecionar E vou apertar o botão direito do mouse Para poder entrar nela, tá? Vou clicar aqui em abrir Aqui vocês estão vendo os arquivos dentro dela Podem ver que está tudo certinho Vou dar dois cliques aqui para executar o setup aqui dela Para vocês verem Claro que eu não estou formatando o computador daqui, tá? Se você usar ela na formatação vai ser diferente A tela que vai aparecer aqui Vai aparecer uma tela de atualização, tá? Porque eu estou executando com o Windows funcionando Estão vendo aí a imagem já do Windows aparecendo ali Se preparando, tá? Só para abrir essa tela aqui de atualização Aqui você tem algumas opções aqui de baixar a atualização, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Então eu vou fechar A gente vai usar essa imagem para fazer uma formatação direto do arranque do computador, tá? Direto do boot Para fazer uma formatação limpa com ele, tá? E é isso aí, pessoal Vou voltar aqui agora para a tela do meu computador Vou apertar o botão direito em cima da imagem aqui Vou injetar ela para terminar a emulação dela, tá? E pronto Então está aqui a nossa imagem prontinha A gente vai estar podendo usar ela à vontade agora Para poder estar criando um pendrive ou um DVD aí, tá? Eu vou mostrar isso num próximo tutorial, tá? Se você acompanhou até agora aqui Você vai querer estar acompanhando o próximo tutorial também Nele eu vou ensinar como criar um pendrive bootável Com instalação do Windows 10 Home ou Pro 32 ou 64 bits em português, tá? Que é com essa imagem aqui que a gente utilizou O link dele, como eu já havia mencionado Está junto com os outros aí na descrição do vídeo, tá? Se você estiver tentando gravar essa imagem em um DVD Ao invés de um pendrive Aí você vai usar um outro tutorial, tá? Que vem a ser o de como criar um DVD bootável Com instalação do Windows 10 Home ou Pro 32 ou 64 bits em português, tá? Então você escolhe qual método você vai estar querendo utilizar Dessa forma você vai estar selecionando o vídeo a seguir A partir do método que você selecionou, tá? Se você quiser fazer através do pendrive Você vai seguir o tutorial do pendrive Se você quiser fazer através do DVD Você vai seguir o tutorial do DVD, ok? Então é isso, pessoal Vou encerrando esse primeiro tutorial aqui da sequência por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que ele tenha ajudado vocês em alguma coisa Se você gostou, deixa aí o seu like Inscreva-se no meu canal Compartilhe, tá? Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal Um forte abraço a todos vocês do fundo do coração Fiquem com Deus Até a próxima E tchau! E aí 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 E aí